Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o Mediotec, um programa do Ministério da Educação que permite aos estudantes da rede pública realizarem um curso técnico gratuito em paralelo ao ensino médio. Mas você sabe como ele funciona? O que fazer para se inscrever? A gente responde no Saiba Mais. Contamos com a sua participação. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, não deixe de participar!